Agora nós vamos falar de coisa boa, aliás, coisa maravilhosa, né? Bruno tá na área de novo, tem nada melhor que viajar, eu assino embaixo sempre nessa frase, porque é verdade, né Bruno? Tem coisa melhor que viajar, que conhecer lugares diferentes, novas culturas, e hoje a gente vai falar de um lugar belíssimo, na verdade um dos lugares em que o brasileiro aprendeu a gostar nos últimos anos, tem procurado cada vez mais, e que tem atrações das mais diversas possível, pra quem gosta de vinho, pra quem gosta de noite, pra quem gosta de passear, no verão e no inverno, tem os festivais, tanto no verão quanto no inverno, são sensacionais, né? Estamos falando de Santiago, né? Santiago do Chile, que aliás é um dos lugares mais bonitos da América mesmo, realmente é um lugar belíssimo, o Chile tira onda na receptividade aos turistas, né Bruno? Tira onda na receptividade, é uma cidade sensacional, organização, mobilidade urbana, você consegue se movimentar dentro da cidade de metrô facilmente, e você tem, onde você estiver, você tem lá aquela vista maravilhosa da Cordilheira, que é uma coisa maravilhosa. Eu tenho um cliente meu que pede, Bruno, eu quero ir do lado esquerdo, vou estar do lado direito, porque eu quero ver a Cordilheira, do avião. Eu quero ir vendo a Cordilheira. Já do avião eu quero ver a Cordilheira. E é realmente uma experiência bacana, quando você está pousando em Santiago, você vê aquela beleza toda, gente, é realmente um lugar maravilhoso, né? Eu sei que o Brasil, nós brasileiros somos mal acostumados com belezas naturais, né? É verdade. A gente aqui é mal acostumado, né? O estrangeiro tende a ficar mais maravilhado, mas você com certeza vai ficar extasiado, porque é um lugar belíssimo, né? E eu acho que hoje é um atrativo para todos os públicos, né? Para o jovem, para o casal, para a família. Exatamente, exatamente. E não só para todos os públicos, desde o pessoal com mais idade até o pessoal mais jovem. Ou seja, você pode ir também, inclusive, o ano inteiro. No inverno você pode ir ao Vale Nevado e o pessoal fica preocupado, né? Ah, eu vou ao Vale Nevado, mas eu não sei esquiar. Não tem problema nenhum. Além de você ter aula de esqui lá e você ter pistas para iniciantes, até os mais profissionais, você também não precisa esquiar no Vale Nevado. Não. Você tem uma cidade lá com diversos atrativos. É que nem também o pessoal... Inclusive comer bem, você vai fazer... Exato, comer e comer muito bem. Muito bem, inclusive. Falando em gastronomia, no Chile a gente tem também o famoso restaurante de giratório. Giratório, verdade. Que não precisa se preocupar também que você não vai sair de lá tonto. Não vai sair de lá tonto, mas também é um atrativo à parte. Sempre os meus clientes sempre saem daqui com pelo menos uma reserva lá. Agora, Santiago também é uma cidade que tem que ser especializado nos festivais, né? Quase que o ano inteiro tem festival, tem festival gastronômico, tem festival dos mais diversos. O ano inteiro, o ano inteiro. Acho que se inspirou em algum lugar, eu não sei aonde. Uma certa cidade dos festivais. É, pois é, né? A gente tinha isso aqui há um bom tempo e a gente deixou escapar, né? É que é uma prova que a ideia dá certo, né, Anderson? Dá muito certo, gente. Dá muito certo. Porque, na verdade, foi-se o tempo em que as pessoas viajavam apenas naqueles períodos de férias, né? Hoje, por conta da nossa necessidade de, de repente, postergar um pouco as férias, ou antecipá-las, ou dividi-las, praticamente todo mundo viaja o ano inteiro, né? Então, esses locais que, tradicionalmente, tinham eventos sazonais, eles se adaptaram a receber todos. É igual, eu vou dar um exemplo aqui de Penedo, né? Você vai lá e Penedo, todo dia do ano é Natal, né? Você vai na casa do Papai Noel, o Papai Noel está lá te esperando, né? Exatamente. Você vai lá na vila, está lá o Papai Noel. Então, é assim que tem que se pensar mesmo o turista, né? É pensar que o turista vai ter a necessidade dele, seja lá qual for o mês que ele quiser ir, né? Exatamente. E Santiago oferece para você o ano inteiro. Você tem uma gama de eventos, de festivais lá, de vinho, festivais gastronômicos, sempre à sua disposição. Isso não tem um mês que você não vá. E o que você falou é muito importante. A sazonalidade, ela tem favorecido muito aos clientes, né? Hoje, todo mundo pensa em fazer um pacote quando... Ah, eu vou fazer um pacote nas férias. Você vai fazer um pacote nas férias, eu consigo, com algumas vagas limitadas, os bloqueios que as operadoras montam, porque elas conseguem comprar uma grande quantidade e com antecedência. Mas fora isso, como é que a gente faz? Simples. Eu monto para você um pacote. Eu monto um pacote personalizado à sua necessidade. E não importa a data. Claro, há destinos que a gente precisa ter certos cuidados. Não vou mandar nenhum cliente meu para os Estados Unidos em época de furacão. É, não dá. Não dá. Entendeu? Em determinadas regiões, principalmente. Exatamente. Principalmente ali no sul, vou mandar. Não vou mandar ninguém para o Caribe nessa época do ano. Não vou. Mas você hoje pode curtir Santiago do Chile, tanto no inverno, você vai curtir aí o Vale Nevado, quanto no verão, onde você vai ter aí, você vai desfrutar aí das praias de Valparaíso, né? Não são praias como as nossas, mas são praias muito interessantes de você visitar, né? E você tem uma característica muito legal em Santiago, que é, como a gente começou a falar, é a mobilidade, né? Você tem ali o Palácio de la Moneda, que você tem a troca da guarda, e ali você tem um centro cultural vastíssimo, muito interessante de visitar. Tá tudo muito acessível, né? E muito rápido também. E de graça. De graça. De graça. Entendeu? E você tem uma gastronomia espetacular. Sem falar dos vinhos, né? Não, os vinhos são... São amejados ao mundo inteiro, né? As visitas às vinícolas são disputadíssimas. São disputadíssimas. São disputadíssimas. E você tem, desde os vinhos mais populares, até os vinhos extremamente sofisticados, para os melhores gostos. A gente tem vários enólogos aqui na cidade que podem comprovar o que eu estou falando. É verdade, a região, né? Conheço muita gente que trabalha com gastronomia, né? O pessoal que gosta de ir sempre ao Chile, inclusive para esses passeios às vinícolas, que, como eu disse, é importante até que você faça o seu pacote antecipado, para que a gente consiga a vaga, né, Bruno? Que é difícil. Exatamente. É complicado, gente. Porque todo mundo quer ir, porque primeiro é um passeio sensacional. E segundo, você tem a oportunidade de ter acesso, às vezes, a vinhos. Se você for num restaurante pedir aquele vinho, você vai pagar ali uma fortuna, né? Uma fortuna. Mas você está ali naquela vinícola, você está ali, você está vendo, claro, e vai ter a oportunidade de adquirir, inclusive, bem mais barato. Então, isso é muito legal também. A galera adora e curte bastante. Mas só que é muito disputado, né? Você tem que ter esse planejamento. E o que a gente sempre fala, né, Bruno? Se planejar direitinho, dá para dividir, pagar tranquilo. E é um destino que dá para todos os bolsos. Você tem uma hotelaria em Santiago que vai desde as grandes redes até os hostels. Que dá para você economizar bastante na hospedagem. Exatamente. Exatamente. Então, tudo depende da sua necessidade. Bruno, eu não quero hotel para mim, é só para dormir, não tem problema, eu vou ficar num hostel, eu quero... Vou mochilar. Beleza. Tranquilo, tem essa opção. Tem um hostel para você. A gente consegue esse hostel. Não, eu quero... Eu só fico em um hotel quatro, cinco estrelas. A hotelaria de Santiago é fantástica. É top. Várias redes do mundo estão lá, estão lá. Exatamente. E tudo muito central, né? Tudo muito, assim... Então, o custo-benefício é muito legal em Santiago. E é uma cidade muito moderna também, né? As pessoas esquecem de falar isso. Extremamente moderna. É uma capital... A gente está falando de uma grande potência sul-americana. Sem dúvida, né? É econômica, inclusive, né? É econômica, inclusive. Exatamente. E se destaca em meio a tanta diversidade aqui, né? Exatamente. E muito legal. É uma cidade moderna, é uma cidade bacana, acessível. O modelo, inclusive, a ser copiado, porque tem uma dificuldade geográfica muito grande, né? Porque é uma região muito acidentada. Se você der uma olhada no mapa do Chile, você vai ver que é um estreito de terra, né? Cercado de muitas montanhas. Então, é uma dificuldade muito grande de você conseguir organizar essas cidades. Mas você já dá um show de mobilidade, dá um show de organização. Cidade belíssima, sem dúvida nenhuma. Limpeza, então, não precisa nem falar, né? Não, é espetacular. É espetacular. Dá um show, né? Dá um show mesmo. Agora, você trouxe preço aí? Trouxe. E ele trouxe tablet mesmo, de verdade. O Michel traz aqueles tablets de papel. O Bruno tirou onda, que ele vai ver no iPhone. Tá, Michel? Aprende, tá, amigo? Vamos de preço, que essa é a melhor parte. Vamos lá. A gente tá com o pacote agora no feriado do dia 15 de novembro. Tá acabando. Olha agora, já, ó. Já tá vendo? Tá acabando. São as últimas vagas, tá? Com voo direto, que eu acho importante. Direto, Santiago. Tá. Quatro noites, um hotel com café da manhã, mais um city tour por Santiago. Você dá uma entrada de 842, mais nove de 281. Nossa, nove parcelas de 281. Dá barato, gente. E você ainda tem opções, opcionais, né? Se você quiser, por mais de 260 reais por pessoa, você faz um passeio para uma vinícola, para Conte e Toro. E, se você ainda quiser, por mais de 295 por pessoa, você vai à Vinha Del Mar. Vinha Del Mar, que é o lugar mais bonito que você vai conhecer na sua vida, sem dúvida nenhuma, né? Exatamente. Tem um dos festivais de música mais concorridos do planeta, que é o festival de Vinha. Exatamente. E, fora isso, Bruno, o pacote se esgotou. Vamos supor que o pacote se esgotou. A gente já tá nas últimas vagas. É, tá chegando ao final. Não tem problema. Monta-se o outro pacote. Eu monto para você. Eu tenho mais de 28 operadoras. Eu trabalho com mais de 28 operadoras. Entre hotelaria, entre... Entre consolidadoras, passagem aérea, eu monto para você. Então, gente, olha a oportunidade. A gente tá falando agora do próximo feriado, mas também nada impede de você programar para o final do ano, para o começo do ano que vem. Não, janeiro tá sendo uma procura muito grande. O pessoal já tá se programando para o inverno do ano que vem. Top também, altíssima temporada. E quando a gente sabe, quanto maior a antecedência, melhor você consegue os melhores hotéis, disponibilidade nos melhores voos e preço. E preço que é o melhor. Exatamente. E condição, né? Sempre lembrando que essas condições dos pacotes estão suscetíveis também à cotação do dia. Então, é importante que você vá lá o mais rápido possível. Esses preços podem variar, porque você sabe que o dólar varia também, tudo varia. Então, tem que estar de olho na cotação também. Então, vai lá rápido, tem poucas vagas. Conheça esse destino maravilhoso que é Santiago. Eu tenho certeza absoluta que depois você vai falar assim, olha Anderson, Bruno, boa a sua dica, porque realmente... Posso só complementar aqui? Pode, vamos lá. Uma entrevista daquela senhora do cartório. Ah, verdade. Para você ir para Santiago, você não precisa ir de passaporte. É verdade. Você tem a questão do Mercosul. Mas você tem que ter uma identidade atualizada com pelo menos 10 anos de emissão. Então, aproveita, passa lá no cartório, renova a sua identidade, renova a sua identidade, porque você tem que ser reconhecido na foto. Tem que ser reconhecido. Que nem, como eu, por exemplo, mostrar a minha identidade com o cabelo. Ninguém vai saber quem sou eu. Isso é impossível. Vai ser complicado, né? Isso é impossível. Você não é essa pessoa. Não, não é você. Não mais. Então, não entra. Não entra, não entra, não entra. É importante dizer, não entra. Não entra mesmo. As pessoas acham que entram com carteira de motorista. Vou dar um jeitinho lá. Não entra. Não entra com carteira de motorista de jeito nenhum. Não entra com carteira funcional. Não. Tem que ser a identidade. O registro mesmo oficial. Identidade. Pelo menos 10 anos de emissão. Então, tem que ter essa questão documental. Se tiver alguma dúvida com relação a isso também, lá no teu atendimento na Vila Nova, você vai ter essas informações todas corretas. inclusive providencial, os documentos e tudo mais. Sem dúvida nenhuma, você vai viajar com tranquilidade e segurança. Com certeza. Bruno, obrigado mais uma vez aí. Eu que te agradeço a oportunidade aí. E sempre lembrando, corre, tá? Porque as vagas estão acabando. Exatamente. Vai lá tomar um licor, um café com o pessoal da Vila Nova e aproveita e já fecha o teu pacote. Exatamente. Obrigado, Bruno. Obrigado a vocês. A gente vai para o intervalo comercial rapidíssimo. Daqui a pouco a gente está de volta. E aí E aí E aí E aí E aí